Música Que cenário deslumbrante! Salinópolis, a pérola da Amazônia, o encanto da natureza com a brisa do mar. E os coqueirais da Praça do Pescador em Salinópolis oferecem aos visitantes um cenário deslumbrante da natureza. A brisa do mar acaricia o rosto enquanto se caminha entre as palmeiras, que se erguem majestosas para o céu. A tranquilidade e a paz interior são as sensações mais marcantes ao se passear pelo local. O som das ondas e o canto dos passarinhos são os únicos ruídos que se ouvem, criando o ambiente perfeito para relaxar e desfrutar da beleza da natureza. É possível sentar-se em um banco e contemplar o mar, sentindo-se renovado e rejuvenecido. Música Em meio a tanta beleza, é fácil deixar as preocupações para trás e se encontrar a paz interior. A Praça do Pescador é um lugar encantador para visitar e se conectar com a natureza. Música Para aqueles que procuram paz e tranquilidade, é um lugar perfeito para passar um dia. Ajude a divulgar o turismo de Salinas para o Pará, Brasil e Mundo, curtindo e seguindo a página da TV Salinas Digital. Música 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 Essa matéria tem oferecimentos culturais de Clínica Medicenter Salinas, a melhor clínica especializada da região do Salgado. Clínica, laboratório, exames por imagem e medicina do trabalho, você encontra na melhor e maior Clínica Medicenter Salinas. Música Universidade EAD Unicesumar, a melhor educação à distância e presencial do Brasil, segundo o MEC. Universidade Unicesumar. Home Cell, assistência de celulares e computadores. Qualidade e assistência em primeiro lugar. Música Música